Oi. Oi, Lé. Vixe, tranquilo. Oi, Yago. Pensando a fazer uma campanha, hashtag 100 mil inscritos, que o único que está fazendo foi as minhas pessoas que estão dando suporte, que puta fazer? Pessoal, a minha mãe, que não tem 20 anos para subscrever no canal de Vinheta Rebem, para não ter aquele placa, você entende? E assim, você está fazendo uma campanha, que não identifica as pessoas que estão ligadas, você entende? Dê aquele morando. Não, não foi trocas de trabalho. Trocas de que você? Alguma coisa, ou naquela coisa de Terra Vibes, ou não sei aquele... Terra Vibes? Eu também, eu não sei, mas eu não sei o que é o Flam. Eu vou te dar um fripass, eu não sei o que é. Ah, eu não sei o canal, eu vou te dar um fripass. Eu vou te dar um fripass, eu vou te dar um fripass. Eu vou te dar um fripass, eu vou te dar um fripass. Ok, faze, faze. Faze, faze. Vamos a me assistir, 20 anos para... Olha, vai. Faze, vai, faze. Oi, gente, os povos. Nosso ali, nós estamos a me assistir 10 anos para subscrever. Ei, é que 10 anos para subscrever, e 20 anos para subscrever. Ei, eu vou te dar um fripass, 20 anos para subscrever. não é? Eu não sei. É muito ruim. Não é? Está muito ruim, porque é minha vida é ótimo. Que orderly para subscrever. Não é? Não é? Não é? Não é, ganha? Eu vou te dar um fripass. É, O rapaz também, para não pegar pressa, para não pegar trânsito... Obrigado, guarda-la. Tranquilo, vamos ao VIP. VIP... Vamos ao VIP? Vamos lá, estamos a chamar de gente. Tranquilo, não é ponte-no VIP. Não, deixa, deixa, isso a garantir. Você vai dar uma chance de fazer VIP. Quem pensou até o VIP, não tem uma oportunidade de quê que eu queria. Deixa eu ver a você. Amiga o pai!